Olha, os trabalhadores ganharam um novo prazo para entrar com revisão do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu vou conversar agora com o advogado tributarista Ricardo Rodrigues, que vai esclarecer sobre as garantias para o trabalhador. Doutor Ricardo, boa noite, um prazer tê-lo aqui no Jornal do Estado. Essa revisão, doutor Ricardo, da correção monetária do FGTS, naturalmente tem uma excelente oportunidade de reaver valores perdidos ao longo dos anos pela correção monetária. Então, eu começo perguntando ao senhor que revisão é essa e qual o problema das contas do FGTS? Boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos os telespectadores. Então, Giovana, realmente essa foi uma tese de muita repercussão. Ela, inclusive, tem afetação de mais de 400 bilhões de reais e pretende a revisão. de aproximadamente, sendo jogada o procedente, 60 milhões de contas. E qual o problema? O problema é que, desde o ano de 1999, a TR parou de remunerar adequadamente as contas do FGTS. E, por essa razão, existe uma ação direta de inconstitucionalidade que discute se o índice adequado para a revisão não deve ser trocado. E esse é o grande problema que existe na configuração da remuneração dessas contas. Se imaginarmos que a TR sequer tem acompanhado a inflação. E o argumento ficou muito relevante, porque essa mesma tese passou a ser discutida em vários outros problemas judiciais. E o Supremo admitiu a troca da TR por outros índices que se aproximem minimamente da inflação. Esse é, Giovana, um grande problema. Doutor Ricardo, agora eu pergunto para o senhor, quem pode solicitar essa revisão? Perfeito. Essa revisão pode ser solicitada por todos aqueles que trabalharam e tiveram depósitos realizados na sua conta vinculada do FGTS. E, dessa forma, muito se questiona se aquelas pessoas que já se aposentaram, aquelas pessoas que têm contas inativas, se elas teriam também direito à revisão. E, evidentemente, que teriam. Elas teriam direito à revisão desde o momento em que os depósitos foram realizados na sua conta até o momento em que perduraram nesses depósitos lá. E, dessa forma, então, não se limita ao momento de uma eventual aposentadoria, ao momento de, eventualmente, o ano de 1999, como se discute, o ano de 2013. Então, todos os trabalhadores que tiveram depósitos realizados na sua conta vinculada poderão ser contemplados por essa revisão, acaso seja ela deferida pelo Supremo. Já estão perguntando aqui, justamente, isso que o senhor disse agora, de aposentados e pessoas que já sacaram, se têm direito a essa revisão. O senhor já respondeu, não é? Não têm direito. Sim, sim. Eles têm direito, sim, e eles poderão sacar. Certo. Mesmo os aposentados podem sacar também. Mesmo os aposentados e aqueles que já fizeram resgate dessas contas. Um ponto importante, Giovanni, quanto a isso, é essa tese que está sendo definida e todos estão aguardando o julgamento, ela está pausando os processos que forem judicializados a partir de agora. E essa é uma recomendação dos especialistas, de que aqueles que pretendem a discussão dessa tese façam o ajuizamento dessa demanda antes do julgamento do mérito. Isso porque, como a demanda tem uma conotação política, envolve uma restituição de um numerário grande aos contribuintes, é muito provável que o Supremo venha fazer o que nós chamamos de modulação dos efeitos. Isso seria uma mitigação do alcance dessa decisão. Então, não seria, por exemplo, alcançado todas as pessoas, acaso elas viessem a judicializar a demanda após o julgamento do mérito. O medo, portanto, é que o Supremo diga, como tem feito em várias outras demandas, de que haverá a guarida, a guarda do direito daquelas pessoas que judicializaram. Mas aquelas que não vieram a judicializar, talvez possam perder parte do direito à revisão do FGTS, como, por exemplo, um período anterior. E é isso que nós não pretendemos que aconteça com o contribuinte, mas uma perda tributária. Agora, uma pergunta muito importante, doutor Ricardo. Como começar esse processo? Como funciona? O processo é simples, ele não é um processo complexo, inclusive, em razão dessa afetação pelo Supremo, ele se torna ainda mais célebre, mais rápido, mas serão necessários, sim, a organização de alguns documentos. Serão necessários os documentos pessoais, a procuração assinada, caso seja a situação de contratação do advogado, ou mesmo a busca de uma defensoria pública, para que a pessoa possa apresentar essa demanda ao judiciário. E nesses documentos, o principal deles, João, é o extrato completo do FGTS, o extrato da vida toda. Porque será com ele que o advogado, o procurador constituído, poderá elaborar os cálculos necessários para apresentar ao juízo, considerando que os pedidos, eles devem ser líquidos, o juiz deve saber qual é o valor. E nessa demanda, em particular, o valor é muito importante, porque ela pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, ou na vara cível, a depender do volume que se pretende a restituição. E um erro, nesse momento, pode causar o julgamento de extinção. Você teria o direito, mas por manejar o procedimento errado, não poderá ser reconhecido. E assim, o memorial de cálculo é importante. Muitos não sabem onde conseguir esse extrato. Explica aí para a gente, principalmente para os aposentados, para os trabalhadores de um modo geral, como conseguir esse extrato, doutor Ricardo. Perfeito. O extrato, ele é facilmente obtido em qualquer uma das agências da Caixa Econômica Federal. Alguns dos contribuintes que se apresentam, eles conseguem acesso através do portal online na Caixa, mas muitas são os contribuintes que não têm o acesso do extrato da vida toda. Ele teria dos últimos dois empregadores, ou pelo menos dos últimos cinco anos, e não é interessante. Como a revisão, ela pretende esse recalculo desde 1999 até o momento em que houveram depósitos e que houve saldo na conta, o importante é que o contribuinte se dirija até uma das Caixas Econômicas para solicitar do servidor que apresente esse memorial completo e ali teremos o histórico da vida dele, de todos os empregadores contendo lá os valores que foram depositados. E assim, será possível elaborar o cálculo necessário para apresentar aos juízes. Um último ponto relevante, Gilvão, é que esse julgamento que foi retirado de pauta no mês passado, ele não foi ainda reincluído na pauta do julgamento supremo. E como você bem salientou, isso abria um prazo a mais para que o contribuinte possa ainda judicializar a sua demanda em busca desse direito muito importante. Tá bom, doutor Ricardo, foi muito importante. essa sua entrevista, justamente para esclarecer a todos os trabalhadores brasileiros, aos aposentados, justamente sobre esse assunto muito importante. Nós queremos agradecer aqui, eu falei aqui com o tributarista Ricardo Rodrigues sobre justamente os trabalhadores que ganharam novo prazo para entrar com revisão do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito importante, eu repito, e uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos, muito obrigado.